Bom pessoal, sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo e desta vez venho aqui com mais um vídeo DLC Quest. Então vamos lá pessoal, olhem, eu tenho umas coisas para dizer primeiro, que é o seguinte, tipo, eu formatei o PC, não sei se vocês sabiam, quem sabe sabe, quem não sabe passa a saber, sim o meu PC estava a se estragar então eu tive que o formatar e então eu dei-me conta que quando cheguei aqui já nos ia continuar o game, então quer dizer que eu vou ter que começar outro jogo, só que o que é que eu fiz? Comecei tudo de novo e foi mesmo rápido por acaso, passou mesmo rápido e passei isto para aí em um minuto ou dois até onde é que estava e fiz as melhores escolhas. Não comprei o peixe inútil, comprei o chapéu e agora vamos continuar, mas antes disso, músico, músico mais baixo. Sim, pronto, vamos lá, aqui é muito boss, o nosso próximo objetivo, o que é que é? Ah, eu acho que quando tivermos esta cena para o cavalo já podemos montar, faz sentido, não podes montar o cavalo sem uma cela. Ora bem, eu tenho o suficiente para o pet, ai consegui encontrar isto aqui, sexy outfits. E aí, pois podemos pôr estas cuequinhas na apariençazinha, não sei que vou fazer muito, não sei que vou fazer. Calma, não estou perto. Ok, vamos continuar, eu vou comprar aqui o mapa, para poder passar pela floresta e agora vamos ver como é que vai ser esta aventura, vai ser altamente. Espero bem, também já temos o duplo salto, como antes, ok. Eu não sei. Examinar. Oh. O que é, outros DLCs diferentes aqui? Ah, este é o irmão dele. Ah, vende-se as mesmas coisas. Mas quero comprar isto. Ok, pronto. Ah, bem, vamos pegar aqui algumas moedinhas. Ah, eu ganho moedas diferentes. Ah, não, não esquece, esquece. Esquece. Não sei para que é que tem estas porcarias aqui. Porque não estão a servir para nada. Aqui tem um buraco. Ah, tem um buraco. Ok, pronto. Ah, vou parar pessoal, desculpem. Estou maluco. Oh. Outro buraco. Tanta moeda. Estou rico. Ah, eu quero comprar o cavalo agora, já a seguir, já a seguir. Em Puxou Minha eu tenho um bocadinho de lag só por causa que estou a gravar vídeo com webcam. Uma moeda. Bem, eu não percebi o que é que tem de fazer ali. Deixa para lá. Está bem, já percebi que é para ir para aquela direção. Bad game. I doubt I have. Eu acho que vamos encontrar já o vilão da história. Que chamam-me por bad gay. Bad guy. Bad guy. Beware of troll. Tem cuidado com os trolls. Sabe a que era troll de... Mas ok. Tudo bem, Shrek? Grandes tatinhas. Aí a abanar. Eu nem senti isso. Eu nem senti isso. O que? Vou precisar de uma arma melhor. Problemas. Que troll. Mas ele não me faz nada ao menos. E está fixe este novo mundo. DLC. O que é que é? De zombie pack? Meu. Tanta coisa nova que está a acontecer agora. Cato é mal. Cato é mal. Sou Pokémon. Sou Pokémon. Sou dos Pokémon. Sou Ash. Ash ketchup. Ash ketchup. Ash ketchup. Oh. Ah. Agora já percebi o que era. Para que é que servia. Aquele buraco. Oh caraco. Fogo. Tão grande este buraco que eu até caio nele. Eh. Brincadeira. Aí. Só pega. Aí. Mais moedinhas. Temos quase 200. Já temos. Já temos 200. É pessoal. Digam-me uma coisa. Espero bem. Primeiro. Espero bem. Que não tenha a travar muito a webcam e o jogo. Principalmente. Digam-me. Se acham que quer. O que é que vocês querem mais. Que eu faça vídeos com webcam. Ou sem webcam. Ainda para baixo que dá lag. Etc. Queria saber. Digam aí nos comentários. E digam mesmo. Porque ultimamente vocês não têm comentado quase nada. Pouca gente que comenta. Nos meus vídeos. Espera aí. Parabéns. Tanta moeda. Caraco. Já posso ter o cabalo. Espera. Vou ver se posso ter o cabalo. 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 Já quero lá saber das moedas. Está bem. Pronto. Ah. E a pistola. Mas primeiro. Carai pessoal. Quero ver aqui uma coisa. Ei. Preciso de um mapa para voltar na de trás. Espera aí pessoal. Fazer uma pausa e já volto. Ok. Voltei. Vamos lá continuar. Ora bem. Não é que estávamos. Ah. Ok. Temos de conseguir um mapa. Não é? Então a primeira coisa que eu vou comprar vai ser o mapa. Que não tenho dinheiro. Mas preciso de uma pistola primeiro. Eu queria matar o coiso. Que ele pode me dar coisas. E vocês não perceberam nada. O que é que eu falei. Posso matar o ogro. Porque ele pode me dar coisas. Agora com isso que eu já estou a ficar muito estúpido. Mas vai haver um comentário. Mas D-Bex. Tu já és estúpido. Boa. Boa. Agora já tenho dinheiro suficiente. Mas vou apanhar mais um bocadinho. E agora vou passar para a voz. Fininha. Vocês devem meter a ouvida agora. Muito estranho. Ovelha. Faz uma maravilha. Morre. Quase que apanhei. Não. Não. Ah. É por ali. Ok. Ok. Caramba. Tanta moeda. Essas moedas aparecessem no chão. Como aparecem aqui. Não. Ok. Calma Kevin. Kevin. Nivex. Sou Nivex. Boa. Aqui. Ora bem. Não. Sim. Ah. Não tinha aqui moedas. Ok. Mas já chega. Prontos. Voltei ao normal. E agora. Vamos comprar aqui rapidamente. Isto. Boa. Ora bem. Voltamos. Será que dá para ter o cavalo? Ah. Eu gostava muito. Que desse para montar o cavalo. Que desse para montar o cavalo. Era tal também. Se bem que o cavalo não é nada. Se vamos a pensar. Se pensa um carro. Uma moto. O carácio. Mas nesse tipo de jogos. Oh. Não dá para cá. Não. Não dá. Não dá para cá. O pet-paco, não! Refundes para o deserto Lógico É... Es la vida Es la vida Não sei como é que se activa Como é que será? Não Não sei Sinceramente não sei como é que Como é que se usa a pistola Se calhar nem é para usar Mas está-se bem, estou a fazer aqui figura de estúpido Eu já sou estúpido? Fua, está bem, para de me chatear Caralho Hã? Ora bem Agora vamos ter com o Ogre O Ogre Ou melhor Ou melhor Ou melhor Nós vamos ter com o Ogre No próximo episódio Pessoal Pois é Eu acho que vídeos deste tamanho São bons Acho que se fossem um bocadinho maiores vocês não gostavam Eu acho Se vocês quiserem vídeos maiores digam Porque eu vou fazer, que eu quero Ficava mais fácil para mim e tudo Mas pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado Like Não se esqueçam do like Like, já deste? Já deste? Acerto, dá like Se gostaste dá like Se não gostaste dá um gostei Para eu saber E diz-lhe um comentário Diz-lhe um comentário se gostaste ou não gostaste Lalalalalala Para que vocês gostam Até a próxima vida Fui E aí